Vaginão, quem faz três primeiro 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 Vaginão Vaginão, quem faz três 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 Obrigado. Flávio e Zé, Flávio e Zé, Flávio e Zé, por favor, atenção senhores, areia somente para quem estiver no fogo, para não atrapalhar o fogo, por favor, areia somente para quem estiver no fogo. Flávio e Zé, Flávio e Zé. Flávio e Zé, Flávio e Zé. 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 Você é muito novo, que não vai é novo, vai de 4 anos, vai de 5. Aí já era, mas eu tô no 3 anos com a nova. Não, não, vai de 4, vai de 4. Não vai, mas você tem um dom de ter a mesa, você tem tudo ali, né? Não faz porra nenhuma, o dia inteiro na mesa, depois que você vai de fora. Eu quero não, né? Fábio e Xenio Ligratz, mesa 5. Fábio e Xenio Ligratz, mesa 5. Fábio e Xenio Ligratz, mesa 5. Reis! Goza para eu, ouvindo os bulbos de aliás! Goza para eu, ouvindo os balalos! ressaltando osdoes! sessão os お��게 combustíveis, criatóico no final do passado do passado! preste ação! sessão os do capital Jeldon O que é isso? 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 O que é isso?